Bom galera, nesse vídeo eu tô jogando com vocês esse jogo que é basicamente parecido com o Pig e o nome dele é Spider. Eu tô aqui junto com o Gavi Master, eu vou estar deixando o canal dele na descrição. Fala aí Gavi Master. Olá Marilene. E aí mano, bora ver quem vai ser a Pig aqui. Não, a Pig não, a Spider aliás, é um jogo de aranha assim. Que você é basicamente uma aranha mutante. Nossa véi, o Homem-Aranha foi a aranha véi, que coincidência né. Homem-Aranha versus Homem-Aranha, quem foi a aranha? O Homem-Aranha véi, tá certo. E galera, se for novo no canal, se inscreve e ative o sininho que é muito importante e comenta aí embaixo que eu tô dando um coraçãozinho que eu agradeço em vocês. Ó galera, olha essa aranha aí que eu sou. Mano, ficou muito doido esses minhas skin aqui, tipo o Homem-Aranha, a roupa dele, ficou uma combinação bem da hora mesmo. Inclusive essa máscara aqui que eu tô usando, pouca gente vai ter ela que eu sei véi, porque eu nem lembrava de ter ela sinceramente. Eu só sei que fui ver meu avatar lá e eu achei ela lá perdida. E equipei aqui o Homem-Aranha aqui véi. O Homem-Aranha vai sovar todo mundo véi. Ou não né, ou vai ser o contrário. E bom, não sei do que só tá o Gavimaster, então você vai ser o próximo eliminado véi. Volta aqui mano. Ó, vem cá, vem cá ó. Sabe onde você vai ficar? Aqui ó. Não. Eu não tô colocando teia nas portas, tá bom? Eu com certeza não tô. Tem que ser justo mano, você vê... Não, o Gavimaster é a partida passada, encheu de teia aqui véi. Não sei se só passada ou antepassada, mas... Não, pera aí. Não, essa tem aqui a pelona, mas o negócio lá spray de matar a aranha é mais a pelona ainda véi. Nossa. Opa, bom dia Gavimaster. Nossa, mata... Não, eu tô matando via Wi-Fi, velho. Não, ah... Você não tem escavatória, literalmente. E aí, você quer morrer hoje ou amanhã? Amanhã. Ah, porque eu quero hoje. Agora é um dia de vida. Volta aqui. Via Wi-Fi de novo, velho. Volta aqui. Ah, viu? Tô pro player aqui das portas. Já fecha, já abre aqui mano. Nossa, é por um... Por um minuto você tinha fugido, velho. Nossa, acho que você tá indo aonde, velho. Me diga. Você não vai sair daí de cima não, sabia? É, talvez saia. Não por muito tempo. Meu Deus. Nossa, porque quando eu caio tem um... Eu fico meio lerdo, né, velho? Que... Ah, mas eu sei lá. A Spider cai em cima de uma pessoa, velho. Que daí ia ser apelão, velho. Opa, pode ficar aí, velho. Porque se você não vai sair daí, eu vou aí. Eu chego até você. Engraçado que tem essa passagem secreta aqui pras aranhas, velho. Que da hora. Tipo, essa casa aqui tem um monte de vagem de tirado quebrada. Tipo, aqui em cima e tal. Bem da hora, velho. Dá hora pra você subir aqui. O Gav Master achou que escapou e tudo. Mas mal saber que eu vou sair pela lareira. É, ele realmente escapou, velho. Ah, é? Saiu por aqui? Não é aí que usa. Ah, não. Vou ter que te matar depois dessa, hein. Nossa, não, não. Falou a galera, falou a galera, falou a galera. Ah, não. Via o Wi-Fi. Nossa, dá pra... Não, 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 não. Dá pra ter se ter fugido. Ah, isso aqui tá via o Wi-Fi, mano. Tão moderno que tá. Ganhamos, velho. GG. Aí, agora a batalha final, velho. Nossa, vai fazer... Quem será que será? Pega leve, nossa, tem aí, mano. Porque eu também peguei leve. Aham, pegou leve. Peguei leve. Ah, mano, que isso, velho. Acho que devia ter que colocar... No máximo umas 4T, assim, tipo, a aranha, velho. Ou uma T por minuto e tal. Vai ser bem melhor do que, sei lá, mano. Umas 20T, assim, tipo... Beleza, começou. O Homem-Aranha vai aqui. O Homem-Aranha tem que ser parado, velho. Essa... A Aranha é Homem-Aranha, velho. Tem que ser parado, velho. Não sei porque eu peguei esse negócio aqui. Sendo que eu preciso de outro negócio pra ir pegar esse negócio. Pra daí eu colocar o negócio. E nada, não se deram nada. E, galera, se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô gravando com o Webcam aqui no canal, comenta aí. Porque ultimamente eu não tô gravando muito vídeo que sabem, beleza? E opa, opa, opa. A Aranha spawnou. Ai! Beleza, beleza, velho. Eu vou dar o mesmo LED. Ai, tá bom. Tá bom. Tem que ir aí onde tu tá, filha. Enquanto você está pensando aí, eu estou pensando na Lua. Você não me viu? Ah, você tá enchendo de T, velho. Não, beleza, velho. Beleza, beleza. Quer jogar assim? Não, você vai vir aqui não, velho. Não, pode descer. Não. Eu vou ter que pegar o Terrible contra os insetos lá, o desinfetante. Tô, deixa eu ver. Nossa, mano, você encheu de... Ah. You are dando o lezo em mim. Que? Ah, não, não, não. Não tem que eu dei esse o leve. Justamente esse, velho. Não, não, não. Você tá... Você tá de Brinquedo com a minha cara, velho. Prontinho, velho. Não, não, não. Beleza, velho. Já tirou uns 20 lá do mesmo jeito e eu fiz de novo e você caiu. Não, beleza, velho. Ai. É, é, é... Então, né? Não. Não, nossa, não, não. Ah, minha skin que eu coloquei agora. Não, eu considero eu não ser pig agora. Eu acho que você vai ser muito lara pig desse jeito que eu quero essa skin aqui. Bom, essa skin aqui, só pra dizer bem claro, eu não uso ela, tá? Porque eu acho um pouquinho feio, assim, vamos dizer. Mas ela tem um bug nas pernas que se você usar só as pernas do skin normal, ela fica menor do que o normal em si. Ou seja, dá pra você atravessar um monte de coisa no pig e tudo. Bem da hora mesmo. Inclusive, eu já gravei um vídeo no canal sobre isso, tá? Que elas querem ver. Ô, cara. Ficou da hora, mano. Ô, você tem que ver... Mano, você tem que ver a minha skin aqui que da hora que tá, velho. Mano, eu sou a Spider e estiloso. Isso aqui seria uma skin de caríssima desse jogo. que isso fosse pra fazer ela aqui, tipo, comprar e tudo. Nossa, e que da hora que ficou, velho. Tem tipo um... Um negócio invisível aqui. Ô, nossa, aí. Gostei desse skin demais. E, cara, que, velho. Aí, garoto, tá tudo de lado aqui. Tudo lá tem um ETzão aqui. Ah, não adianta fugir, velho. Não adianta se esconder, não, velho. Você não vai fugir, não. Tá cercado de teias. Ih, vai morrer. Não ia querer falar nada não, mas... Sua morte está chegando, meu... Meu amigo, não. Você é o Homem-Aranha fake, mano. Eu sou o Homem-Aranha real, velho. Ah, ó, vi o Wi-Fi de novo, velho. Igual começou o tecnológico. Ó, dois metros de distância. Você tá muito longe. Eu quero ver você passar aí. Ah, você tá se prendendo de novo. Calma, vem cá. Tem que ativar minhas habilidades superiores. Pra... Pera aí, cadê, cadê? É, então não é por aí que sai, não, viu? Só pra deixar bem claro. Você tá indo pra onde? Nossa, imagina se eu tivesse uma... Nossa, senhora. Ah, como é que ele não pegou, velho? Ah, fiquei triste agora, velho. Não, beleza. Mano, você tá enrolando demais pra morrer, velho. Tô começando a me irritar aqui. Ah, mas essa areia é muito lerda, velho. Cara, será que se você comprar o Triskin, ela fica mais, digamos que, rápida? Boa. Ah, droga. Ó, esse aqui é o meu estilo superior que eu fiz aqui, que eu catei, daí você fica preso, ó. Agora, vamos ver o que vai ser. Cara, eu acho que vai fazer se você nem vou fazer atenção, não, porque todo mundo já sabe. Gavi Master. Subscribe to Gavi Master. Ah, Aranha Master agora. Olha só, minha mesquinha aqui valer a pena, velho. Agora eu sou menorzinho aqui. Vai ser... Ah, na real nem tem como eu valer a pena, não. Não tem pra onde eu passar, né? Ah, fiquei triste agora. Tem sim. Sabe aquele lugar nesse monceto? Nossa, verdade. Ô, eu devia ter que fazer esse teste, velho, agora. Não, eu sou obrigado a fazer esse teste agora que você falou isso, velho. Eu tenho que fazer isso, velho. Beleza, será que é aqui? Meu! Ah, quase, velho. Olha só, se não fosse o chifre aqui, já ia dar pra... Não, deixa eu ver. Ah, última partida do vídeo ficou 2x2, então, mano. Lembrando que eu vou estar deixando o vídeo de Gavi Master na descrição, que eu acho que eu quero ver. Que ele também gravou esse jogo aqui, Spider. É um jogo muito duro, se você quiser ver, eu vou estar deixando o link na descrição, que eu acho que ele tá jogando, beleza? Então, falou! Tchau, 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 tchau.